Olá meus queridos, eu sou a Josi e você está no Vertente Geek. No vídeo de hoje nós vamos explorar o Beyond, a plataforma oficial do Dungeons & Dragons para criar fichas. Lá tem muito mais, só que nesse vídeo eu vou abordar a criação de fichas, que há três maneiras. Isso porque hoje à noite nós vamos jogar uma campanha, uma one shot com os apoiadores do Vertente lá do Telegram. Então à noite aparece que a gente vai estar jogando Dungeons & Dragons. Mas não vamos enrolar, vamos direto para a plataforma explorar esse recurso. Aqui nós temos três formas de fazer a ficha. Aqui é a passo a passo, aqui gera os recomendados para uma build específica e a Deus nos acuda. Eu vou criar duas fichas na Deus nos acuda para vocês verem como que funciona. A nossa campanha vai ser nível 1, a raça eu vou deixar aqui a Deus da Aranha, o nome vai ser personagem 1. Ela já gerou tudo, a gente só precisa vir aqui e ver como ficou essa ficha. É um meio elfo mago e essa é a ficha que ele gerou para mim aqui ó, aleatoriamente. O que vocês podem reparar é que no Beyond ele já deixa aqui separadinho aonde vai ser as spells e tudo mais. E ele já inclusive escolheu essas spells. Você pode ver que tem todas as descrições de tudo, é só clicar e olhar. É bem legal as ações, features, é tudo bem bonitinho. Aqui você vai ter que escolher, eu já vou escolher aqui, equipamento, adaga, não adaga não né, foco arcano, uma orbe, um explorador e ok, equipado. Geramos o nosso primeiro personagem. Agora bem rapidinho, vamos de novo, vem, escolhe o nível. Só para mostrar para vocês que vocês podem escolher a raça, tá? Eu que não estou escolhendo a classe e a raça que vai randomizar, que vai gerar aleatoriamente no modo Deus nos acuda. Eu vou colocar aqui, personagem 2, porque eu vou deixar os jogadores dar o nome aos personagens. Vamos lá que a gente vai conseguir ver essa ficha maravilhosa que foi criada aqui. Um variante azimar druida. É, então essas coisas podem acabar acontecendo, não é mesmo? É mesmo. Então tem todas as habilidades. Feito as duas fichas do randomize, vamos fazer uma no passo a passo. Feito as duas fichas no Deus nos acuda, vamos fazer agora aquela que é a recomendada para o nível 1. Nessa eu escolho, né, eu posso escolher aqui o que eu vou querer, eu vou marcar que eu quero um anão, um anão da montanha e vai chamar personagem 3. E a classe desse anão vai ser clérigo, porque eu não vou deixar o grupo ir sem um clérigo, não. Mas será que vai ser um clérigo da vida? Acho que sim, acho que o Beyond vai por um clérigo da vida. Lembrando que você pode ver a ficha aqui ou pode usar o PDF. Anão da montanha, clérigo nível 1. E ele está aqui, com toda a sua grandeza, com seu 9 de armor. Vamos equipar ele? Vamos equipar. Ah, ele já vem com equipamento. Olha que beleza. Nossa, maravilhoso. Eu quero usar o Chainmail. Eu vou estar com a massa e eu vou estar com o Shield. Quando eu seleciono, olha como o meu CA aumenta. Só para deixar claro que quando eu tiro essas opções, o CA cai, tá, gente? Eu estou deixando o Chainmail, o Shield e a massa equipadas para ele estar usando. E magias! Não tem magias! Mas espera, por que não tem magia? Onde está a opção dele? Estou na dúvida. Ele não tem que escolher um do... Ah, ele não... Ah, não! Desculpa. Ele tem dois slots de magia e eu só preciso escolher as magias. Porque como ele é clérigo, ele vem com todas as magias. Eu preciso preparar elas. Gravar vídeo à noite? Não é uma boa ideia. Vou criar só agora o passo a passo e vocês já entenderam como cria personagem no Beyond, não é mesmo? Tá, aqui eu vou colocar o que eu tenho preferência. Eu não quero nenhuma dessas. Eu quero puro livro. Não faz diferença para mim. Não faz diferença para mim. Não faz diferença. Nada faz diferença. Vou escolher Plays Hand. Achei, achei icônico. Dark Vision. Aí ele vai dizer tudo o que você tem, tá gente? É só clicar e ler. Pulei. Mas a gente vai ser diferente. A gente vai ser fighter, explorador, um magia indigníssimo. Nível 1, temos que escolher as nossas proficiências. Eu vou escolher aqui História, Insight. Porque ele tá caçando tesouros, né? Ele é o caçador de tesouros. Faz sentido para mim. E o estilo de combate, a gente vai colocar proteção. Proteção. Gostei. Acho que proteção é uma boa. Vamos para o próximo. Porque ele tem amigos. Eles é aquela coisa. Uhul, amizade, start. Eu acho que é a melhor. Eu vou colocar 15, 13, 14, 12, 8 e 10. Acho que assim o meu guerreiro fica bem legal. Ai, eu vou ser bem daquelas. Ai, o que eu vou fazer? Eu não sei. Nenhum desses me diz muita coisa. Vamos de acólito. Acólito é meio que o geralzão da parada. Investigação. Para ele investigar as coisas e achar as coisas. Vou colocar que ele fala, além de comum, acho que Goblin é legal para ele negociar bastante. E Halfling. E Halfling são bem vendedores também. Ai, aqui vem descrevendo tudo, tá, meus amores? Aqui você pode escolher qual que vai ser as características. Mas eu não vou colocar, não. Ele vai ser neutro e leal. E, deixa eu ver... Ele é modesto. O lifestyle dele é modesto. Ai, isso aqui tudo eu vou deixar para os jogadores escolherem. E isso aqui eu vou deixar para escolher lá na ficha. Pronto. Você viu como você consegue personalizar muito mais nessa opção, né? É a ideal, sem dúvida. Você precisa fazer essa se você não quiser gerar coisas aleatórias. Mas se for como eu e gostar de deixar tudo para a última hora, você pode fazer. Ou o nível 1, que é mais rapidinho. Você só escolhe a classe e a raça. Ou você randomiza tudo mesmo, que vai acair um azimar e vai ser super divertido. Ficha pronta. Temos mais um na nossa lista. Temos um fighter, um druida, um clérigo e um mago. É isso, meus queridos. Se vocês gostam do Beyond e querem que eu fale mais sobre ele, deixa nos comentários. Porque, basicamente, depois da pandemia, eu meio que deixei o Robo 20 um pouco de lado. Porque eu achei que ele tá bem pesado. E tô aproveitando o Beyond porque eu não uso tanto grid pra jogar. E aqui eu tenho toda a lista de monstros. Eu tenho como criar personagens. Eu sei que acaba limitando porque você precisa comprar ou descomprar alguma coisa no livro. Mas o Robo 20 funciona da mesma forma. Isso, os dois, são bem páreo a páreo. Só que hoje o Beyond me responde melhor. Porque eu consigo jogar tudo isso pro Discord, que é a plataforma que eu tô usando pra jogar RPG. Deixa nos comentários o que você acha disso tudo, dessa conversa toda. E a gente se vê num próximo vídeo do Vertente Geek. Valeu, falou e até de noite. Porque tem RPG.